Olá, bom dia. O meu desejo é que as bênçãos e a paz de Deus esteja contigo e toda a sua família nesse dia. A meditação diária Joias Maravilhosas da Verdade de hoje, que é dia 29 de maio, tem como título Católicos e Protestantes se Unem. O texto bíblico diz aí, as 8, 12, diz assim Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Os protestantes consideram agora o cristianismo tradicional com muito mais fervor do que em tempos passados. Nos países em que o catolicismo ainda não é predominante, onde a liderança está adotando uma política de conciliação para ganhar influência, há uma indiferença crescente para com as doutrinas que separam as igrejas protestantes da hierarquia romana. Os defensores do Vaticano declaram que os dissidentes difamaram o catolicismo e o mundo protestante está disposto a aceitar essa declaração. Muitos insistem que é uma injustiça julgar a igreja de hoje pelas abominações e abusos que praticou durante os séculos de ignorância e escuridão. Os líderes católicos justificam a horrível crueldade como resultado do atraso e primitivismo da época e alegam que a influência da civilização contemporânea lhes alterou os sentimentos. É essa religião que os protestantes começaram a ver com tanto favor que finalmente se unirá ao protestantismo. Contudo, essa união não efetuará uma mudança na igreja católica, pois Roma nunca muda. Ela alega ser infalível, pelo contrário, o protestantismo é que vai mudar. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão sobre o abismo para agarrar a mão do espiritismo. Ao mesmo tempo, estenderão a mão sobre o precipício para se agarrarem ao poder romano. Desse modo, sobre a influência dessa união tripse, esse país seguirá os passos de Roma ao violar os direitos de consciência. Os protestantes estão seguindo os passos do Vaticano nos movimentos que agora ocorrem nos Estados Unidos para garantir o apoio do Estado às instituições e costumes da igreja. Pior, estão abrindo a porta para o catolicismo reconquistar na América protestante a supremacia que perdeu na Europa. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes, defendendo a verdade que conhecemos e buscarmos cada dia mais fazer a vontade de Deus. Oremos, querido Deus, sabemos que o fim de todas as coisas está próximo, sabemos que em breve o mundo protestante se unirá ao catolicismo. Queremos te pedir, Senhor, nos dê a força que precisamos, a presença do Teu Santo Espírito conosco, para que eu, como o Teu povo que aguarda a Tua vinda, possamos permanecer defendendo as Tuas verdades até o fim. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.